Fala galera, estamos aqui em Carutapera galera, vamos fazer um passeio lá embaixo no rio, ver se nós pegamos mais siri, puxei aqui o domingo com a família galera. Olha aí, estamos saindo aqui de Carutapera. Eita galera, muita chuva, galera estão aqui no bar, não deu para filmar galera, que muita chuva aí, olha como está vindo chuva de novo. Fala, nós pegamos uma siri aqui ó, vamos fazer a panela de siri, abriu o saco Rebeca. Olha aí galera, olha aí como está de siri ó. Olha aí, nós vamos só pegar a siri, a gente pegou. Pô, a gente vai fazer a panelada, vou mostrar para vocês aí. Dá vontade de ir ó. Eita, saci de bonito. Isso aí galera, eu não gravei pegando porque estava chovendo muito. A gente está aqui no bar, galerinha miúda estão aí. Olha aí ó, muita chuva galera, muita chuva mesmo que não deu para filmar. A gente vai encostar mais aqui para a gente fazer a panelada aqui da siri. A hora que vai para a garota pera ó. A hora galera. Eita galera, encheu esse eito. Olha aí, cheia da panela da raja de siri. Tá bom. Tá rolando. Cadê a pimenta? Olha aqui ó, a pimenta. Olha aqui ó. Pimentinha aqui. É galera, estão rolando aqui assim. É só taca farinha dele nesse arroz. É, taca farinha dele no arroz aí ó. É, taca farinha dele em cima da rede. Eu quero farinha. Tá bom? Eita, olha aí galera, tá fazendo isso aí ó. Ó, molho. Molho aqui, Rebeca está passando dedo no molho. É gostoso. Tá? Olha aí, galera. Pera aí, Rebeca. Olha aí, meu amor. Olha aí, galera. Estou privilegiada. E aí, galera. Tá no heladão de siri aí rolando. Mochila do homigão com a família aqui. Rebeca tá comendo siri. Rebeca, gostou de siri, Rebeca? Olha aí, ó. É isso aí. Na hora, galera. Valeu. Pronto, eu já comi esse nosso documento e não vou deixar pra mim.